Eu finalmente saí da cadeia do Minecraft Utopia, sim, eu tava preso e injustamente, mas pra minha grande sorte eu consegui sair, agora eu tenho que dedicar esse tempinho que me resta pra me focar totalmente em ser eleito o prefeito da cidade de Utopia, porque pra quem não sabe, o Tuguin já declarou guerra contra mim e o Carlin chegou em mim e falou que se ele for eleito ele vai destruir a cidade e vai deixar todo mundo na miséria, eu não posso perder, eu não tenho escolha pra isso. Então eu me aproveitei de um galpão abandonado que eu comprei pra começar a fazer a minha nova campanha política, e se você quer ver como isso foi, se inscreve no canal e vê o vídeo até o final. Bom, durante o vídeo vocês vão ver que eu vou estar muito eufórico e animado, é porque hoje é o dia que a gente vai chegar a um milhão de inscritos, eu nem sabia se ia ser hoje ou amanhã, mas sim, foi hoje. E antes de qualquer coisa, eu vou mostrar pra vocês a hora que eu chegar a um milhão, junto com os meus amigos. Mano, se eu criar uma conta agora, será que eu consigo ser meu inscrito a um milhão, mano? Eu acho que não, acho que não dá tempo, acho que eu ainda tenho tempo. Será? As corridas, as corridas. Vou contar um segredo, não era inscrito. Você não tem outra conta não? Vai, Nath, se inscreve, Nath, se inscreva, Nath. Vou contar um segredo, eu não era inscrito, vou escrever agora. Nath, agora, vai então. Zero meme, zero meme, zero meme, zero meme. Olha lá. Obrigado, eu acho. Eu não era inscrito, eu não era inscrito, foi mal, mano. Olha, 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 olha. Simplesmente falta nove, ah não, onze. Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase. Não pula mais de um, não pula mais de um. Não pula mais de um, mano. Vai de um em um, em um, em um. O inscrito quer ser um milhão, vai ganhar um milhão de reais na vida real. Tá, e o cara limbanca. Eu não quero dizer nada não, porque eu acabei de me desinscrever, porque eu quero ser inscrito um milhão. Oito, oito, oito. Obrigado, eu acho. Oito, oito, oito. Mano, é a qualidade regressiva, velho. Seis, seis, seis. Nossa, ele pula mais de um, velho, que agonia. Não pula mais de um, velho, é sacanagem, mano. Tem que ser um purinho, um purinho, mano. Ah! Não, dois! Adeus, dois, dois. Eu vou me inscrever, eu vou me inscrever, eu vou ser um milhão. Me inscrever, eu vou ser um milhão, me inscrever, me inscrever e eu vou ser um milhão. Falta! Meu Deus, velho Bom, gente, eu não quero estender muito aqui Mas eu tava falando, como vocês viram Que tava comemorando com os meninos Dei até uma chorada e simplesmente é Indispensável não agradecer Ao apoio da Letty, mano, vocês mudaram a minha vida E eu nunca vou esquecer nada que vocês fizeram por mim Também queria agradecer a todos vocês que foram inscritos Fizeram continuar com o canal até hoje Nunca me abandonaram, sempre foram o motivo De tudo que acontece e também a minha família Que também nunca desistiu de mim, só muito obrigado Bom, espero que vocês gostem do vídeo E bom vídeo a todos, obrigado de verdade Gente, primeiramente, bom dia Bom dia, bom dia pra vocês Tudo bom? Nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo Falta menos de mil inscritos Pra gente chegar a um milhão Eu tô gravando esse vídeo tremendo, mano Eu tô gravando esse vídeo tremendo Eu prometo que na hora que for chegar um milhão Eu ligo a câmera e sai no vídeo Eu acho que não sei se sai nesse ainda Não sei se chega hoje, chega amanhã Mas eu mostro, mas eu mostro Eu tô tenso, gente Obrigado, obrigado Agora Vamos fazer um bagulho mais bem feito Que não é bom, né? Que não é bom, né? Cadê? Cadê a minha boia? Ah, tá aqui, ó Bom dia, gente Tudo bom com vocês? Eita, nossa Mergulhei de cabeça no chão Eu tô bom E vocês? A sardade de fazer minha introdução aqui em casa Cadê? Não é uma introdução, né? Só um pandeira Aí, de qualquer forma, gente Olha o recruta aqui já vindo dar um bandinha pra nós O Irso, o Rico, o Varsky Cadê o capitão? Ah, tá ali, ó Mano, cadê a bolinha deles? Mano, eles perderam a bolinha de novo Eu tô cansado Todo dia faço bolinha e eles perdem, mano Todo dia é isso Mano, antes de qualquer coisa aqui De começar nosso dia Vamos pegar um pouco de combustível E já vamos levar lá pro posto Porque da última vez tava faltando Hoje eu tenho bastante objetivos pra fazer Sobre a nossa campanha de eleições Por causa que já faz um bom tempo que ela começou E já deve estar pronto de chegar a época das votações Eu fui perguntar lá na cidade E aparentemente falta três dias pra isso acontecer Pra você, linda E se falta três dias pra isso acontecer Eu preciso me esforçar pra eu ganhar E o que é o problema disso aqui? Fui metade do meu tempo no mundo invertido Depois eu fui preso E arrumei briga com metade do servidor Tá, eu podia ter segurado uma semaninha pra fazer tudo isso Tipo, ó, acabou a eleição Daí eu vou arrumar minhas brigas, né? Mas não tem culpa, gente O pessoal falou que vai acabar com a cidade Sequestraram o Juninho Mentiram pra mim Mano, os caras tão loucos Os caras tão loucos, mano Por falar em cara louco, mano Eu queria falar com o Mendraque, mano O Mendraque, ele tá trabalhando aqui no posto E eu queria trocar umas ideias com ele aqui Algumas coisinhas Tá bom, eu mandei uma mensagem pro Mendraque A qualquer momento ele deve estar chegando Tá me chamando, tá me chamando, tá me chamando Tá me chamando ali, gente Ô, Zé, você é rapaz? Cadê você? Tá aqui atrás Gente, livrou um fantasma Aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás Ah, oi, boa tarde Coleca, olha, tá com medo Eita, e essa pá aí? Tava cavando o quê? Gostou, gostou, gostou É, é o tridente É o tridente Doido, doido, doido Gostei, gostei Deixa eu testar ele Pode, pode, pode testar aqui Toma aqui, ó Ele é muito louco Mas, ô, LG Toma cuidado Se você jogar ele pra... Ai, meu Deus do céu Não testa em mim, não Joga pra cima Testa pra cima Vai lá Boa sorte Será que eu vou sobreviver? Eu não sei, velho Eu só sei que eu quase morri Ah, eu fiquei com dois corações É, o negócio é muito, mano Ele vai muito, muito, muito alto Mas, aí, qual que é a boa? Mano, a boa é o seguinte Mano, eu percebi que a gasolina daqui, mano Desceu a beça Eu tive que trazer mais estoque de um dia pro outro É Dei a minha dúvida era Você, você encheu o tanque da galera? Aham, foi, mano Foi por isso que vazio tudo Não, pânico Eles ficaram felizes? Ficou, ficou pra caramba, mano Olha só, reformei, ó Inclusive, eu troquei de moto agora Eu tô usando essa daqui, ó Ó, essa aí é doida Essa aí é doida É, ó, o motosão de ouro que você me deu lá Tá o certinho E tá com tanque cheio ainda Mano, sabe o que eu tava pensando? Vocês são quatro pessoas, correto? Sim, quatro pessoas Mano, eu sei um carro que cabe quatro pessoas Carro, cabe quatro pessoas Qual que é o carro, qual que é o carro? Tem que ter um exemplar do carro Mas é um meio diferenciado da decoração Me segue É pra cá É pertinho desse prédio vermelho do Pedro Que se topou Peraí, é o que eu tô achando Que eu acho que é o carro do House, né? Exatamente, mano Esse carro aqui Cabe até quatro pessoas E o legal dele é que é o seguinte Eita, tá meio quebradinho dele, né? Meu Deus Quebraram muito o carro do House Ó, sobe nele aí pra você ver Deixa eu subir, deixa eu subir Ó, dá pra subir aqui atrás, né? Exatamente, ó Dá pra ficar duas pessoas atrás E duas pessoas na frente, cara Então, mano Eu acho que pode ser um carro legal pra vocês, sabe? Ou pode sim, pode sim Quanto que você faria pra nós Que funcionar? Então, a treta é que esse aqui é 250, mano É 250 Ele é muito caro pra produzir Olha o tamanho dele, cara Vai muita peça Ai, caraca, mano É que eu acabei de pegar o meu pagamento do banco E eu já gastei 200 conto Que eu comprei um terreno Que eu também tenho novidades agora Mas o terreno é sem long Eu comprei um terreno com o Pedro Que está fazendo Ele me cobrou duzentão Tu comprou a fazenda do Pedro Ah, tá fazendo o Pedro Isso agora é minha Eu tava precisando fazer o meu primeiro empreendimento Entendeu? Aí eu peguei um terreno com o Pedro Maneiro, maneiro Aliás, tá na hora que eu fazer o seu pagamento Na real também É verdade Eu tô sentindo Aqui, ó Toma, 150 Ai, é bom, é bom, hein Eu tenho mais um pagamento incrível pra você Mas ele vai ser um pouquinho mais dificultoso O próximo pagamento vai ser 250 Tá, mas Você tem que fazer eu vender pelo menos 600 moedas em motores, sodas, combustível Seja o que for Tá, 600 moedas Então, no caso, 6 moedinhas de ouro, né? Isso Me fez vender 6 moedinhas de ouro Eu vou te passar 2 moedinhas de ouro e 5 de ferro Hum, entendi, entendi Ah, tranquilo Facinho, facinho O que é que faz isso aí? Você quer aproveitar também, então E fazer esse carro aí por 150? Não Não Ó, mas você falou que você queria mostrar a fazenda? Deixa eu subir na garupa aí Vamos lá ver Meu Deus O que que é isso? Então, ela não tá 100% ainda Mas é o meu cassino, velho É o Lucky que tem muito Caraca Que doido, Zé Então, ó como é que tá na hora Olha como é que tá na hora isso aqui, velho Ô, tá com uma Tá presença, hein Tá presença Tá pânico, tá pânico Gostou, ó Que a gente tem aqui, ó Um lugarzinho pra jogar um bilhar, sabe? Uma sinuquinha Aqui, um jogo de cartas Uma nó Pera aí Você abriu um cassino gigantesco Que vai ter funcionário Por que você quer trabalhar pra mim ainda? Me explique É, que dá dinheiro, né Quanto mais dinheiro, melhor Olha, então é isso Não vai, gente Então Cara, vai muito doido, cara Sem condição, mano Eu achei muito da hora Ó, por sinal Os seus integrantes do seu grupo Da sua gangue Eles são cidadões, né Ou não Sim, sim, são sim Então eles votam, né Eles votam É, eu já entendi Já Não, não Eu não quero Eu não quero comprar o voto Nem nada Quero saber se, tipo Eles vão votar no carinho Ou vou votar em mim Então eu quero saber Se tem uma pesquisa de campo Infelizmente 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 Eles vão votar no LGGJ Infelizmente Eles vão votar Agora eu fiquei até Fiquei feliz Fiquei feliz É o seguinte Eu tava pensando aqui, cara Nesse meu tempo que eu fiquei preso Eu arrumei briga com Algum policial Que eu não sei quem é Arrumei briga Com o House Arrumei briga com o Tuguin Arrumei briga com o Tuguin Peraí Eu sabia que vocês arrumeiam o Brigade Mas não resolveu ainda Esse negócio com o Tuguin Pois é Não sei nem se eu Não posso nem falar o que ele fez, mano Se fosse só a nossa briguinha Do começo lá Aquele mal entendido Tava tudo bem Mas ele fez uma coisa, mano Que eu juro pra você Não tem como perdoar O que ele fez? Infelizmente Não é uma coisa que cabe a mim Então eu não posso falar, mano Tá Beleza Mas, pô Tu tá arrumando briga com todo mundo, véi Caraca Por que de ser do nada? Mano Não foi como briga Tô parado na cela lá Eles que vieram brigar comigo Mas, e aí Você tá precisando de ajuda? Porque A gente pode resolver isso aí Não, no momento atual, não Por enquanto Preciso entender Algumas coisas que estão acontecendo Sem falar Que se o Tuguin Precisa de alguma coisa Ou vier de alguma graça Eu tenho aqui uma mochila Com todos os itens dele E o dinheiro dele Eita Mas quanto de dinheiro? Ele tem muito dinheiro? Tem 125 É aquele lá da primeira vez Só que até hoje Ele não veio buscar Pô, mano Então, meu Tuguinha cabeça dura, véi Eu vou ver se eu consigo encontrar ele E fazer, sei lá Mudar esse pensamento dele Porque ele veio falar comigo Que você era uma pessoa má também Eu falei, pô, mano Nada a ver Que isso aqui Mas É, então É meio uns papos tortos, né Mas, querendo ou não Da minha parte Também não confio nele Ele fez muita coisa Que, sabe Não dá pra confiar Já viraram inimigos Então, né Pô, aí é complicado É, não diria inimigo Mas, assim Tipo, se ele tá aqui Eu prefiro estar ali, entendeu Faz o seguinte, mano Se você precisar de ajuda Qualquer coisa você sabe, né Mano É só colar lá na minha casa Ou no cassino Porque agora eu vou estar mais aqui E aí você só chama Que eu e a gang dos Darks Vai colar lá Tranquilaço Por sinal Aí, ó Se você tiver interessado Mano E quiser colocar alguns postos Da eleição, mano Sobre a minha parte Porque logo, logo Vai rolar as eleições Mano Então qualquer divulgação De algum amigo Ajuda, mano Cinco, então Eu não pedi Pra você trabalhar de graça Pra depois tirar um amigo É brincadeira É brincadeira É brincadeira Dá pra colocar assim Zé, você quer ser a idiota Com mais a idiota É, que é isso, cara Eu tô aprendendo Eu tô aprendendo as meras Mas dá pra colocar assim, mano Eu vou colocar bem ali na frente É onde tem as câmeras, mano Que eu já vejo ali, ó Colocando as câmeras ali E os postos Se alguém tentar tirar Eu já vou saber quem foi Ah, fechou, fechou, mano De qualquer forma Se você quiser o carrão lá Dá um toque depois, fechou? Não, pode deixar, pode deixar, mano Se você for fazer 200 contos Que você falou, eu vou sim Mano, 250 Mas tamo aí, tá bom Boa noite É nóis, valeu Boa noite Bom, já falamos com o Mandrake Agora vamos ao banco Pelo que ele falou Ele falou que havia pego pagamento Então, o Tuguin, Mandrake, Night Interessante Ó, dosentão Foi isso que receberam mesmo É, dosentão Dá pra ver que o Carlinho O cara que quer destruir a cidade Tá se equipando bem aqui Com dinheiro parado Mas bom Já temos mais dinheiro novamente Isso até que é bom Mas eu preciso gastar esse dinheiro Depois Pra quem não tá ligado Eu fiz uma coisa muito insana Eu comprei aquela loja ali A loja de artefatos E o meu plano É transformar ela No meu Na minha Sala de campanha eleitoral Sabe Pra tentar ganhar votos Nesses últimos dias E eu tenho umas ideias De como fazer isso Porém Eu vou precisar, obviamente Da ajuda do meu amigo Pedro Já que ele é meu vice-presidente Então vai ser uma boa Eu soube até que ele fez Um banner novo Pra nossa campanha Mas antes Já que eu vou ser um prefeito Eu tava sentindo Que eu precisava de um carro novo A minha lambreza Pra reformar a rua E fazer entrega Não tá mais sendo o suficiente Até por causa Que eu não tô mais fazendo Muita entrega da loja de minérios Porque Tamo A galera já tá meio avançada E eu tô mexendo com coisa do posto Vamos ver as opções De carros que eu tenho Um quadriciclo Um carrinho de bate-bate Uma outra motoca Um velotron pânico Um kart O kart é legal Carrinho de golf Um jet ski Uma mini bike Um mini ônibus Um carro elétrico Uma lancha Mano Eu sou Você é o futuro perfeito, né? Um carro elétrico É muito a minha cara Um carro que não polui Um carro pro povo, mano Eu vou fazer esse Vou precisar de uma cor Obviamente roxo E uns itens Tirar uma foto disso aqui E vamos ver o que eu já tenho Ferro Apesar de 80 Então 64 80 ferros Vai faltar coisa pra lã Bom, peraí Eu deixo por último a lã Vidraça Seis Oito pós de redstone E 16 painéis Só vai faltar lã Vamos ver se alguma loja Da cidade tá vendendo Eu soube de uma fofoca Que o Bielo Deu uma melhorada Na loja dele E se isso for verdade Eu vou ter como comprar linha Porque até agora Eu tô ralando Pra conseguir linha Porque a loja do Biel Que é a loja que vende Drop de mob Não tava vendendo Drop de todos os mobs Boa tarde Oi Tudo bom? O que você tá fazendo aí? Mano, eu tava tentando achar o House Perto da loja de arma Mano, é porque O Apu falou que viu o House E o House tava muito estranho E tava perto da base rosa ali, ó Ué Não sei se você sabe E existe uma passagem secreta aqui, LG Olha só Não, não Eu tô ligado Eu não quero entrar aí Mas eu tô ligado disso Mas por que você quer com o House? Ué, o House tá sumido Eu queria falar com ele É, na real Eu acho que seria uma boa, mano Tem algumas contas pra acertar com ele, sabe? Eu também Tem muita conta pra acertar com ele O que ele fez pra ti? Ah, mano O House, ele mentiu pra mim, véi Falou que o Tuguin Era metamorfo, tal Incriminou o menino lá com prova falsa E não era nada disso, cara O maluco era astronauta Pera Não foi o Tuguin que sequestrou o Juninho, então? Não O Tuguin nem sabia que eu tinha filho, LG Delete Eu tava me preparando pra ir atrás e acabar com ele Não O Tuguin nem sabia que eu tinha um filho Ele não sabia de nada disso Ele ficou até espantado O Harz, ele tirou um monte de foto do Tuguin fazendo um parkour E veio com uns papinhos falando que o Tuguin tava estranho E que era metamorfo e tal Pera Então se não é o Tuguin, é o House? Cara, eu tô cogitando que seja o House Porque, ó Vou falar uma coisa só entre nós Atrás da base do House Tinha um quarto inquebrável E tava todo quebrado esse quarto Sabe aqueles blocos inquebráveis? Sim, sim, sei Só que ele tava todo destruído Parece que tinha explodido um AT&T lá dentro E tava com areia da lua em volta Delete, faz o seguinte Eu só preciso passar numa loja Comprar uma coisa pro meu carro Arrumar ele E agora vai ficar de noite Amanhã, meio dia A gente se encontra aqui E a gente vai junto na base do House Pode ser? Pode ser Nossa, vai me ajudar muito Tá, e bota uma armadura Bota uma armadura Até já, até já Que situação que é essa, mano? O que tá acontecendo? Então foi um engano Negócio do Tuguin? Do nada assim? Olha o Petrux ali Bom, eu já falo com o Pedro Que precisa resolver esse negócio antes, mano Isso é mais importante agora A vida do Juninho é muito mais importante Que a eleição Que qualquer coisa Boa tarde Mas não pode ser só educação, né? Tem que dar uma boa tarde Opa, Beto Ah, agora sim essa loja tá boa Comprar até 32 aqui, ó E daí já lanço como? Oito lãs Que era o que eu precisava Vamos pra casa Vamos pra casa Pronto Peguei o corante roxo Peguei aquelas lãs Transformei em lã preta Agora eu acho que tem tudo Ah, eu não peguei roda, né? Vou ter que pegar uma roda na cidade Vamos lá que eu pego já daí O legal é que vai ser a primeira vez Que eu faço um carro pra mim mesmo Com o motor do melhor de todos Eu vou fazer, literalmente, o motor de diamante Deixa eu entrar aqui no posto E aqui em algum lugar Vai ter a roda Mano, qual roda que eu quero? Mano, eu queria pegar A gente tava vindo aqui Pra comprar uma roda aqui Da minha própria loja O meu Minecraft Fechou Fechou Fechou, mano Ô, fiquei com o maior medo Vocês não têm ideia Bom, mas vamos pegar aqui A roda decorida Eu vou comprar de mim mesmo a roda? Ah, por que não, mano? Eu compro, não tem problema E vamos aqui agora Montar o meu carro Carro roxo Motor do My Pânico Roda maneira E E Tá lá Carro elétrico do Mano Lajota Esse carro aqui porta-chave ou não? Não Mas, da hora Peraí, deixa eu carregar aqui Meu carro elétrico pra cá, né? E vamos abastecer ele É engraçado o carro elétrico Mas dá pra abastecer com a gasolina Mas, gente, se alguém perguntar É que esse negócio aqui aceita Gasolina e eletricidade, entendeu? Aí, ó Tá lá Ah, tem que arrepender o carro É de boas Ah, maneiro, maneiro Vamos aproveitar falar com o Pedro Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Que isso? Pedro Conheça o carro eleitoral Caraca, mano Eu já vi que você se recuperou bem Depois que você saiu, né? Mas, cara, pior que é Pior que eu tô Eu tô levando a vida bem Uma parte de mim Tá pensando muito nas campanhas E outra parte em acabar com outras pessoas Meu Deus, mano Ah, é Então, falando em campanhas Se liga ali que o Luiz pediu pra mim fazer O louco! Mano, eu tava falando Que eu achava que faltava três dias, mano Então, confirmado Três dias para eleição Pedro Exatamente Você tá animado? E, assim Eu tô muito animado Já vou começar a fazer outras coisas Só que aí Falei agora das eleições Agora eu vou falar de matanças Olha aqui o que eu encontrei Pertinho da delegacia O House? Aham Ele tava meio sumido Eu não tava conseguindo encontrar ele E o House Eu vi ele perto ali Eu conversei com ele Falei que ele tava ferrado na nossa mão Falei que o LG ia se vingar De tudo que ele fez E ele tava meio estranho, na verdade Ele pediu meus hambúrguer até E ele que não gosta dos meus hambúrguer Ele tava fazendo muitas perguntas estranhas Eu não sei, mano Eu só acho que ele tava meio esquisito Ué? Digamos que O The Last veio falar comigo Que ele achou uma coisa estranha Na base do House Você acha que a gente vai ver esse negócio junto com o The Last Ou vai atrás desse possível House que tá lá? Cara, o House ele já foi embora Ele se pode estar andando pela cidade aqui até agora Mas eu acho que ele tá estranho mesmo Você acha que ele tá mexendo com coisa errada? Você acha que não é melhor a gente ir lá na base dele primeiro? Tá, ó Vamos ver o seguinte Eu combinei com o The Last de encontrar ele meio dia Ainda não é meio dia Então faz o seguinte Pode ir com o carro Me encontrar na loja da bruxa Ah, tá bom, beleza O meu Deus foi voando com o carro O carro pegou uma rampa aqui Pedro X Oi Estacionando aqui, calma aí O futuro prefeito A gente tem que fazer umas calçada maior, hein? Eu acho que eu precisava fazer uma autoescola pra você Esses dias Eu tinha visto aqui a loja da bruxa E não tinha nada mesmo O que aconteceu? Então, Pedro X Depois que ela vendeu todos os artefatos A loja foi pra venda E eu comprei Você comprou essa loja inteira? Pra quê? O que você vai vender aqui? Então, eu tava pensando no seguinte Enquanto a gente não consegue ganhar as eleições e tudo mais A gente poderia usar aqui pra ter uma área das eleições Já que a gente não tem isso Pra poder, tipo, guardar um estoque de banners Guardar um estoque de, sei lá, por exemplo De hambúrgueres pra, tipo, colocar um evento Pra entregar hambúrguer pra todo mundo Guardar materiais pra reformar a cidade Dá pra gente também planejar a campanha aqui Fazer uma sala pra tirar perguntas e dúvidas Dos possíveis pessoas que poderiam votar na gente ou não Tá, gostei, gostei E aqui é um espaço grande Dá pra gente fazer várias salas aqui Dá pra fazer uma sala inteira pra você também E aí, tipo assim, como você comprou o local Dá até pra, sei lá, caso haja reeleição Ou você não seja reeleito A gente continua aqui Então, até pensando, sabe no quê, cara? Eu tava pensando Se tivesse tudo certo futuramente A gente só pegava essa rua Puxa, fala um pouco mais Quebrava essa condição, já que ela é minha Pegava o direito do terreno Jogava mais pra trás E a gente fazia uma prefeitura até Puxa, mas é realmente uma prefeitura aqui, ó Imagina essa quadra aqui inteira Nessa rua, da outra rua ali Que tá vazia agora Que eu apoio junto a loja comigo Esse espaço inteiro aqui tá vazio também Pra cá é um lugar que destaca muito Demais, mano De acordo demais Por sinal, Pedro A gente passei a ideia Daqui a pouco a gente trabalha nisso A gente tem que ver o negócio do Duterte Já vai dar meio dia Mas até hoje, Pedro A máquina de comida da loja do posto É, LG Então, eu tava muito ocupado Com a sua prisão Foi muito difícil pra mim E tal Já já eu vou resolver esses casos aí, beleza? Tá bom, ó Faz o seguinte Meio dia a gente se encontra Pra ir na casa do Raul Junto com o Duterte Pode ser lá no centro da cidade Tá bom, tá bom, beleza Tá aqui Ah, pode ficar com o carro Você tem que aprender a dirigir E por enquanto Você precisa de um carro Para as coisas das eleições, né? Então, por enquanto Vai usando ele Tá, beleza Até combina comigo Obrigado Sim Olha, mas ele é meu Ele é meu Tá, é emprestado É alugado Só Isso Tá, então agora É só aguardar o Pedro Eita Acabei com o estoque Desse tipo de roda Depois eu coloco mais Não tem problema Agora eu queria fazer Uma seguinte coisa O Pedro Que se me dá Com uma ideia legal Eu tava pensando em maneiras De decorar O nosso gabinete, mano É um gabinete Que chama isso aqui Alguém sabe dizer Eu ainda não sei Como decorar aqui Mas eu sei que Alguma coisa boa Vai virar Aliás 400 inscritos Para um milhão Tamo chegando Enfim Eu vou pensar Alguma decoração Zinha aqui Vamos pelo menos Separar essa salinha Em algumas partinhas Antes de encontrar o povo Peraí Mano Eu tirei todos os móveis Daqui E ficou estranho, né? Vamos aproveitar Que eu trouxe a motoca E vamos guardar tudo Dentro dela, né? Aqui tem um aquário Com os itens loucos Aqui, mano Eu acho que eu vou manter Esse aquário Só vou mudar ele E depois algumas coisas Mas ó Já tá ficando bem diferente, né? Agora eu preciso Separar essa sala Aqui em algumas áreas E tirar essas lâmpadas Do chão Mas tá virando Algum lugar Tá virando algum lugar Mano Eu lotei De folhinha rosa E rosa clara Aqui E tá ficando legal Tipo É uma salinha Meia Vocês inteiram Que é uma sala Meia japonês Tô trabalhando Ela ainda aqui Mas ó Aqui vai ser Minha sala Ó A paredinha bonitinha Pá Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Que eu vou Colocar aqui Coloquei lâmpadas E coloquei Folha em tudo Que dava Mais uma vista Bem bonita Daí que vai ser Minha sala Aqui olha Eu quero fazer Uma sala Por pedra Não Onde que faz Salão Eu posso Aqui pode ser Salão Do pedrux Aqui faça Minha sala Porque eu tenho Um aquário E daí Que a gente Faz uma salinha De atendimento Uma coisa Normal Assim sabe Acho que Uma coisa bem legal Mano Vai ficar muito show Sério Tô animado Tô animado Aproveita Que apareceu No chat Que o carinho Entrou no servidor Mano Deixa ele Tá aqui Na cidade Porque eu já Quero dar O celeiro Nele Eu vou falar Pra todo Mundo O que você Me falou Até a última Pessoa da cidade Vai saber Tudo que você Me contou Então Mas você vai Ter que provar Tudo isso Ninguém vai Cantar em você Que eles vão Confiar Em mim Que saí Inocente Na cadeia De você Que tava Vendendo voto Por aí Mas eu falo Que é mentira Enquanto você Tiver uma foto Provando Que eu falei Pra você O meu plano Ninguém vai Cantar em você Eu não preciso De prova O povo Confia em mim Porque você acha Que ele vai Votar em mim Mano Isso que veremos Inclusive Olha aqui Três dias Pra você perder Ali Ali em cima Eu vou lá Comprar mais votos De todo mundo Uma dessa cidade inteira Porque eu tô rico Tô com 11 moeda de ouro Ô louco Tá com tudo isso Como Fiz Você não sabe O que eu tô fazendo Eu vou lá Comprar agora Votos de todo mundo Inclusive Se você aceitar Desistir dessas eleições Eu dou todo Meu dinheiro pra você Ah manda aí então Mas tem que provar Que vai desistir Sei lá Fazer uma carta aí Carlinhos Me dá Duzentão E eu voto em tudo Mentira Sério Vai Vai Manda Duzentão Que eu voto em tudo Não Ó Você tá me trolando Né Você tá me trolando Não Cara Você viu eu mentir Mas como que você vai Desistir das eleições Sem do nada O que o pessoal Vai falar de você Ó Vou falar que não deu Não deu Não deu Então Manda aí Manda aí Manda aí Confia Você vai votar em mim Então né Aham Pode mandar Ó Vou mandar aqui Pra você Aí ó Obrigado Negócio Feito Tá bom Beleza Beleza Agora vou comprar Voto Todo mundo Vai lá Vai lá Aí sim Além de ladrão Ameaçar a cidade É burro Mano Em que mundo Vou desistir Dessa eleição Por 200 conto Mano Bom Queira não 200 conto Ajuda Né Agora Eu tô 200 conto Mais rico Graças ao Ao futuro ladrão Que logo logo Vai tá preso Mano Mano Que mundo Que ele achou Que ia vender Um voto Pra ele Ou ir Desistir Da campanha Ai ai Bom Vamos voltar Os trabalhos Que tá quase Chegando A hora Do Pedro Que se aparecer Digamos Que chegou Meio dia E eu falei Com o Pedro Escudelete Mas eu acho Que eu vou deixar Esse papo Pra outra hora Vocês vão entender Bem o porquê Agora preciso Resolver Uma coisa Muito séria Com o YouTube 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 Pedro 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 Lg Cadê você Tá aqui Oi Ó o boss Ó o boss Tome Tome Nossa Esse aqui é forte Né Só Veio lixo Só Tralha Mano Pedro Eu queria te mostrar Uma coisa Cara Tá Fala Então Lembra Que eu falei Que eu Que eu Comprei A loja Da bruxa E tudo Mas Que reformar Pra gente E eu Minha sala Claro Se não Ouvisse Caraca Que massa Eu gostei Mano Você fez Parecido Com a sua casa Tem umas Decorações Meu Meu Japão Né Aqui Ó Aqui ó Sua sala Que legal Mano Aí Você vai Decorar Pra mim Eu posso Decorar Do jeito Que eu quiser Mano É tua sala Tu faz O que Tu Bem Deixar Do jeito Que você Achar Mais Legal Tá Gostei Até Vem Com Uma Plantinha Aqui Gostei Você Pode Colocar A sala Do Para as pessoas Poderem sentar É Conversar Com a gente Tirar Dúblos E tudo Mais Para poder Saber Se vão Querer Votar E nós Ou Não Né Na sua Sala Tem um Espaço Tão Grande Que você Consegue Fazer Uma mesa Zona De reuniões Aqui Vem Uh Mesmo Reuniões Né Então Eu queria Sentar Atrás Doido Doido Dá Desse Lá Também Então Fazer Uma mesa Tipo Aqui Assim Uma Pada Fazer Dá Vou dar Para sentar Aqui Também Mas Aqui É Legal Porque Tem A Vista Para A Cidade Né Mas Fica Meio Feio Porque Olha Esse Lado Aqui Não Vou Tirar Não Na Real Pedro Desconto Ah Fala Aí Mano Carlinho Veio de graça Querer Comprar Comprar A Minha saída Da Candidatura Comprar Sua saída É É Não Falei Vamos Vê Então Como Que Ele Sabe Ele Ele Sabe Ele Não Tem Chance Ele Não Tem O Povo Ele Tá Pagando Para Fazer Carlinho Deu 200 Quanto Para Sair E Botar Nele Aqui Olha Só A sua Parte Obrigado De graça Que mundo Esse cara Tá achando Que eu Vou Desistir E ele Falou Para Minha Cara Na Cadê Eu Vou Destruir Essa Cidade Eu Vou Acabar Com Tudo E Com Todos Falou Que Deixar Todo Com Essa Sala Iniciada Aqui Com Tudo Que Vai Acontecer Se Inicia O Nosso Grande Plano Para Divulgação Em Massa Da Nossa Candidatura Então Comece Os Banners Eu Vou Começar A Fazer Barulho Vou Começar A Falar Com O Povo E Agora A Gente Tem Que